Olha, a Câmara de Curitiba iria começar a votar hoje uma proposta que elimina os fios e cabos elétricos que estão em desuso nos postes de toda a cidade. O texto era um dos itens da ordem do dia de hoje da Casa Legislativa, mas foi adiado. O objetivo do projeto de lei é reduzir ou até eliminar um problema histórico que atinge a capital. A proposição destaca que o abandono e o acúmulo de fiação de empresas de energia, telefonia, TV a cabo, internet, impostos, precisa ser solucionado. O autor da proposta, o vereador professor Euler, do MDB, destaca que a existência dos fios em desuso é prejudicial em muitos sentidos. Ele ressalta que a proposição foi elaborada por várias mãos, inclusive com a contribuição de técnicos em engenharia. O texto, que será analisado pelos parlamentares, também prevê uma sanção às empresas que não cumprirem, o que já está previsto em lei, inclusive. Elas terão 180 dias para regularizarem a situação de fios e cabos inservíveis. Caso isso não ocorra, uma multa de até dois salários mínimos pode ser aplicada. O projeto de lei precisa ser aprovado em primeira e segunda discussões na Câmara, antes de seguir para a sanção do prefeito. E sobre esse tema que a gente vai trazer aqui em Curitiba, mas a situação que acontece em todo o Paraná, em todo o Brasil, inclusive, a gente vai falar sobre esse projeto com o autor da proposta, o professor Euler, vereador do MDB. Boa tarde, vereador. Eu queria começar questionando os motivos que levaram a Câmara a adiar por 50 sessões. É isso mesmo? Isso mesmo. Boa tarde, Marque. Boa tarde, os ouvintes da Jovem Pan. Bom, o projeto foi colocado ali na Câmara hoje para a votação em primeiro turno, mas estavam presentes ali representantes da Copel, também o vereador Tico Cusma como representante da Prefeitura, líder do prefeito. Eles fizeram alguma série de argumentações solicitando aí o adiamento para que pudesse ser feita uma audiência pública com mais interlocutores. Então, a ideia é que a gente possa chamar a Copel, chamar os representantes das empresas de telecomunicações, chamar também a sociedade civil para debater o assunto, representantes do IPUC, a Prefeitura, também a imprensa, acho importante para ela poder dar visibilidade necessária a esse problema, e mais vereadores que queiram se envolver nessa ideia. E, assim, lógico que eu gostaria que tivesse sido votado hoje, porque o problema não é de hoje, é um problema de décadas que se arrasta aqui em Curitiba, e um problema que só vem se arrastando e, na verdade, vem piorando. Cada dia que passa, você vê mais cabos sendo colocados e nenhum sendo retirado da rede aí de cabos nos nossos postes. Então, eu gostaria muito que tivesse sido votado hoje, mas eu entendi que, entre arriscar o projeto ser derrubado hoje na Câmara e dar chance para que ele possa ser melhorado, aperfeiçoado, com outras pessoas participando, na construção dele, eu acreditei que, então, era melhor a gente alongar um pouquinho o prazo, mas a gente ter um projeto mais maduro e um projeto consensual, para que a Câmara realmente aprove na próxima. Vereador, a discussão sempre é importante, mas vamos lá, 50 sessões quase que inviabiliza a discussão para esse semestre, ficou para o final do ano. E aí teve um motivo para isso também. Um representante da Coppel, ele falou que a ANEL e a ANATEL estão, nesse momento, discutindo uma resolução que pode, inclusive, mexer em regras desse tipo. Eles falaram, se vocês votarem isso agora, pode ser que venha uma resolução logo mais da ANATEL e ANEL, estabeleça outras regras e aí vocês vão ter que fazer um retrabalho a respeito do projeto. Então, como é, essa discussão está tramitando nessas agências, talvez seja mais prudente esperar um pouco, talvez essas resoluções já saiam, e aí vocês possam, inclusive, utilizar parte de texto da resolução para incluir no projeto. Então, o líder do prefeito tinha pedido por 70 sessões. E eu falei, poxa, vamos abaixar para 50 sessões, isso vai dar aproximadamente 4 meses, se contarmos julho, que não tem sessão, 5 meses. Nós estamos em maio, 5 meses daria a votação em setembro. Vereador, o que pode melhorar nesse projeto, ao longo dessas 50 sessões, que aprimoramento o senhor mesmo, como autor da proposta, já imagina ou já aponta que pode melhorar? Eu acho assim, não existe projeto de lei ou lei perfeito. Eu tinha feito um projeto inicial com ideias que eu tinha a respeito do tema. Quando eu passei esse projeto para o CREA, o Conselho Regional de Engenharia, a Câmara Técnica de Elétrica deles pegou o projeto e fez uma série, uma série bastante grande de sugestões. E eu, particularmente, gostei muito disso. Eu acho que a gente não pode ter a vaidade de achar, não, meu projeto é perfeito. Existem pessoas que certamente são especializadas em determinados temas e que podem contribuir. O CREA fez isso muito bem. Então, o projeto ficou excepcional. A Copel e o pessoal também da área de Telecom, agora, ao analisar o projeto, falaram, olha, nós também temos algumas sugestões para serem feitas. Eu, particularmente, não conheço ainda essas sugestões. Lógico que o projeto que eu peguei agora, com a ajuda do CREA, na minha concepção, era um projeto ótimo. Mas se existem partes da sociedade que acham que podem ainda contribuir e melhorar ainda mais o projeto, como eu falei na Câmara hoje, o meu objetivo é um só. Eu quero é resolver o problema. A proposta tem muito mais, na verdade, ela avança muito mais do que falar apenas de poluição visual na capital. A gente, quando debate um assunto como esse, hoje cedo nós falávamos disso no RIC Notícias Curitiba, em relação também à segurança, porque aqueles fios que estão ociosos nos postes, às vezes cortados, às vezes chamando a atenção, até mesmo atrai a marginalidade que, ao tentar retirar esses fios, cria uma cadeia de problemas. Saúde pública, se às vezes cai e precisa de um hospital, de um atendimento, enfim, a de segurança e até mesmo de prejudicar outros serviços que já estão funcionando. Sabe como surgiu essa demanda para mim? Eu sempre olhava para os postes e via aquele maranhado e aquilo me incomodava. Acho que incomoda qualquer pessoa que vê aquilo. Mas essa demanda surgiu para mim quando um ciclista entrou em contato comigo e falou, Leor, ontem eu estava pedalando e à noite, não percebi, passei por baixo de postes e fiquei engatado pelo pescoço. Num fio. Em cabos que estavam pendurados. Cabos aí inservíveis, inutilizados. Eu falei, pô, isso é um problema que a gente tem que levar em consideração. Mas tem essa outra questão que você mencionou, das pessoas hoje que roubam, né, fiação elétrica. E às vezes tem um fio lá pendurado, ele puxa aquilo, não vem só aquele fio. Vem mais um. Acaba caindo todos. Acaba caindo todos, prejudicam a série de prestação de serviços lá de internet, telefonia. Então, assim, é algo que a gente tem que realmente cuidar. Eu vejo muita reclamação de munícipes. Mas não é um problema assim, a Câmara quer tratar disso à toa, não. É realmente uma preocupação que existe hoje dentro da sociedade, dentro de Curitiba. E não só em Curitiba. Acho que isso é um problema sério em quase todas as grandes cidades do país. Agora é importante, vereador, só para lembrar os ouvintes, que estão falando com o vereador Euler, aqui de Curitiba, que apresentou um projeto para retirar os cabos soltos e inservíveis de postes da capital. É importante falar que já há uma lei há muito tempo em Curitiba que regula isso. Por que ela não é aplicada? Então, vamos lá. Eu posso citar o caso de duas leis. Tem uma lei, é curioso isso, né? Tem uma lei de 2015, eu não era vereador ainda na época. Uma lei de 2015 que determinava que no prazo de seis anos, todos os cabos aéreos da região central da cidade teriam que ser levados para cabeamento subterrâneo. E ela dava seis anos para o cumprimento disso. Então, em 2015 com mais seis anos, em 2021, toda a região central da cidade não deveria mais ter cabo aéreo. E essa lei impunha uma multa de 0,5% do faturamento da empresa de energia elétrica. 0,5% do faturamento da Coppel é multa que não acaba mais, né? Bom, passados esses seis anos, essa lei não foi cumprida. Eu fiz um pedido de informações também sobre... A lei não foi cumprida, eu quero saber então se a multa foi aplicada. A multa também não foi aplicada. E a Coppel, por outro lado, falou, olha, é inexequível a gente fazer isso aqui. Não tem como pagar essa conta do que a lei simplesmente determinou que a gente tem que fazer. Eu falei isso hoje na Câmara. Pô, tem uma lei. A lei não é cumprida. E a lei continua existindo, alguma coisa está errada. Coisas de Brasil, né? A lei que não pega. A lei que não pega. Então, a melhor coisa é pegar essa lei agora e vamos retirá-la. Vamos fazer com que essa lei seja revogada. Ou que se cumpra. O que não pode é ter uma norma ali que simplesmente não tem sentido. Bom, aí tem uma outra lei de 2020 do vereador Bruno Pessuti. Falando que as empresas seriam obrigadas a fazer a retirada dos cabos e fios inservíveis em desuso. E que a prefeitura deveria, por decreto, estabelecer qual é a sanção. Mas não foi estabelecida nenhuma sanção por decreto. E lógico que se você fala, ó, você tem que fazer isso, mas não tem nenhuma penalidade, acaba que muitas vezes não é feito. Então, de 2020 pra cá, mesmo havendo uma lei, também não foi feito esse serviço de uma forma mais ordenada. Mas fazendo justiça, a prefeitura de Curitiba, nos últimos anos, e talvez, nos últimos anos, acho que no último ano, talvez até motivada pelo fato de eu estar tocando nesse assunto, pelo fato de ter um projeto de lei, ela começou um trabalho junto a Copel. Um trabalho, ela traça alguns polígonos dentro da cidade, falou, ó, agora dentro dessa área, vamos fazer aqui o realinhamento dos fios, retirada dos inservíveis. Tanto é que a Copel já recolheu nesse meio tempo 20 toneladas de fios inservíveis. Então, está sendo feito esse trabalho. Lógico que é um trabalho mais lento do que a gente gostaria. Mas por que a lei é importante? Porque isso está sendo feito agora, nessa gestão. Nada garante que o próximo prefeito, as próximas gestões, dêem continuidade a isso. Só tem uma maneira de garantir, que é existindo uma lei e com penalidade. Infelizmente, lei no Brasil, quando não tem penalidade, ela acaba sendo deixada de lado, não se cumpre. Então, eu estabeleci algumas normas e sanções para as empresas que não cumprirem. Olha só, vereador, agora por que é importante esse debate? Claro que é um debate visual da cidade, a cidade vai ficar mais bonita sem aquele monte de cabo ali nos postes. Mas também tem uma questão de segurança. Hoje em dia, infelizmente, é comum o furto de cabos ali, o pessoal queima a borracha, o plástico em volta, para vender o fio de cobre ali. Isso seria reduzido se tudo tivesse enterrado? Então, eu não sei, eu não conheço exatamente como é que fica o cabo, depois da galeria subterrânea, qual o tipo de acesso que se tem a ele. Certamente, algum acesso tem, porque talvez precisa fazer reparos. Então, eu não sei se isso reduziria o problema da segurança. Havia um projeto meu também tramitando a respeito disso. A questão do furto de cabos elétricos e outros materiais metálicos. É curioso que a gente acha que é só cabo elétrico, mas não. Roubam-se hidrantes, hidrômetros. Até placa de cemitério. E eu tinha um projeto de lei falando sobre isso, justamente para tentar eliminar esse problema, eliminando a questão do intermediário, a pessoa que faz a compra do material. Na hora que você elimina essa questão, você não tem ninguém para comprar, não tem ninguém para roubar. Mas também o projeto acabou não sendo aprovado, ficou para trás. Mas eu não sei afirmar se tirar o fio do cabanhamento aéreo e passá-lo para o subterrâneo, se vai ajudar nessa parte da questão do furto. Certamente na estética e certamente na questão da segurança das pessoas não ficarem engatadas ali e tudo mais, com certeza ajuda. Mas nessa questão do roubo eu não posso afirmar. Vereador, falando de projetos que ficaram pelo caminho, esse não se tornou um projeto, mas era uma proposição do senhor, que seria uma CPI ou pelo menos uma investigação um pouco mais apurada em relação às obras da linha verde aqui em Curitiba. O senhor começou a propor isso em 2016? 2020. 2020. Portanto, então, há três anos aqui no período lá eleitoral também. A Câmara de Vereadores consegue ainda avançar nesse assunto? Porque a linha verde, acabamos de mostrar, Tiago Silva levou um baita de um tombo, que podia ser qualquer um dos curitibanos. Então, em 2020 eu protocolei um pedido de CPI da linha verde. Nós precisamos, somos 38 vereadores. Para conseguir uma CPI você precisa de um terço das assinaturas, o que seria então pelo menos 13 vereadores assinando ali. Então, em 2020 eu fiz a proposta da CPI e nós tivemos, acho que entre 9 e 10 vereadores assinando. Não chegamos então ao que precisava. E aí alguns alegaram, poxa, mas 2020, nós estamos no meio de um ano eleitoral, acho que não é o momento mais adequado para essa discussão. E eu falei, ok, vamos deixar para depois. Logo depois das eleições, 2021, eu fui lá e propuse novamente. E aí a desculpa que alguns deram, falaram, ah não, mas em 2022 é ano eleitoral. Então, um ano antes... Então, se for analisar os interesses, a CPI não sai nunca. Todo ano no Brasil ou é eleitoral ou é um ano antes do ano eleitoral. Porque todo ano par, a gente tem eleições, seja municipal ou gerais. Então, se a gente não puder propor em ano eleitoral, nem em ano pré-eleitoral, a gente não pode propor uma CPI nunca. E a CPI não tem que ser usada para política. Ela tem que ser usada para realmente avaliar, analisar e discutir as coisas relacionadas ao tema. Quem quiser fazer uso político disso, está errado. Então, a gente tem que ter essa liberdade de ter um fórum adequado para discussão de problemas sérios. E esse fórum adequado são as CPIs. E quem faz também avaliação se o uso foi político ou não é a população que vai votar depois e vai decidir a soberana para tomar sua decisão. Vamos trazer aqui, vereador... Só um detalhe, desculpa interromper. A CPI está no sistema da Câmara ainda. A minha proposta de CPI ainda está lá. Os vereadores que quiserem assinar ainda podem até no momento que a gente completar 13. Fazer um desafio aqui, né? Exato, exato. Tem quantas assinaturas já? Então, nós estávamos com 11 assinaturas. Estávamos muito próximos, muito próximos. Aí, quando teve a última eleição, alguns vereadores se elegeram deputados, né? E aí, esses que se elegeram deputados, a assinatura perde a validade. Então, hoje a gente deve estar com 6 ou 7 assinaturas. Está certo. Vamos ver juntos aqui, vereador, e quem está no carro também vai acompanhar o áudio, obviamente. O balão geral da RIC TV hoje mostrou uma reportagem que mostra a importância de se resolver esses cabos soltos, né? Um motociclista que acabou sendo atingido ali por um cabo e caiu da moto, inclusive, por isso. Vamos acompanhar. O Dinei Vieira que trouxe as informações aí também na tela da RIC TV e agora aqui na Jovem Pan News, né? É um cruzamento movimentado da capital aqui, né? Muito movimentado, eu só não sei definir exatamente qual o bairro ali, se a gente define como Juvevê ou como Cabral, Juvevê mesmo. É a José de Alencar com Augusto Estressa, além de um movimento intenso de veículos o dia todo, também de pedestres. Tem universidade ali perto, tem muita gente que trabalha ali na região e a gente vê duas vítimas desse problema que o vereador aqui propõe para tentar acabar. Essa é uma preocupação também, vereador? Marque, com certeza, né? Você vê que a questão da segurança, que esses cabos podem, no caso aí, ficar engatado pelo pescoço, mas pode ter algum cabo eletrificado, né? Então, nós temos alguns aspectos relacionados à segurança que, a meu ver, são até mais importantes do que essa questão estética, né? Que não é irrelevante, mas eu acho que é secundário quando a gente pensa que a segurança da população realmente está em risco em relação a esses cabos. Agora, vereador, a gente quando visita outros países, vê como o Brasil está atrasado nessa discussão. Você tem cidades ali, em outros lugares do mundo, que já não tem, você não vê cabo, você não vê poste. Até que, por exemplo, no Uruguai tem várias cidades que já não tem esse sistema de postes. O que falta para avançar de verdade nesse sentido? Então, se, por exemplo, pegar uma empresa como a Copel, se ela fala que para ela esse investimento é inexequível, porque não há o retorno financeiro e isso impactaria, por exemplo, a tarifa. Também não é desejável que a tarifa, o usuário aumente. Mas existem outras maneiras de tentar resolver. Aí o poder público tem que botar a cabeça para pensar. A gente elege prefeito, governador, presidente, para que ele resolva problemas complexos. Se fosse para resolver problema fácil, pode colocar qualquer um. Então, quando a gente escolhe alguém que a gente considera que é o melhor, é porque a gente está confiando que ele vai ser capaz de resolver os grandes desafios, os grandes problemas. Por exemplo, não é possível uma PPP, uma parceria público-privada, em que alguém, alguma empresa, não é possível que não tenha uma empresa querendo fazer isso, alguma empresa vai fazer essas escavações, essa empresa vai disponibilizar, então, a região subterrânea para colocar os cabos e vai cobrar aluguel dessa escavação que ela fez, das empresas que vão ter lá sua fiação. E vai cobrar esse aluguel por 30, 40, 50 anos. De alguma forma, isso se torna economicamente viável, sem haver investimento público, mas havendo ali uma empresa que se interessa em comercialmente explorar esse ambiente público que é o solo. Até porque esse ambiente de geração e subversão de energia gera muito dinheiro. Coppel fala que não tem dinheiro também. Vamos entender melhor essa conta aí, mas apenas esse fato não justifica não cumprir a lei. Mas talvez o fato de não impactar a tarifa. Acho que isso é uma justificativa. Vai falar, olha, se a Coppel fizer isso aqui, talvez tenha um reflexo na tarifa e não se deseja realmente que a tarifa de energia elétrica suba para o cidadão. Mas, havendo uma empresa interessada em fazer uma parceria público-privada, e no Rio de Janeiro fizeram isso, próximo à época da Copa, próximo às Olimpíadas, realmente foi feito isso e parece que deu o resultado esperado. Se não no Rio inteiro, mas em parte dele. Tá certo. Esse é o vereador professor Euler, do MDB aqui de Curitiba.